Eu quero que você faça a vasectomia, que eu não quero ter um filho seu, pras pessoas falarem que eu engravidei com isso. Ah, você não era vasectomia? Aí eu vasectomizei a pedido dela. Mentira. Juro. Aí, quando a gente decidiu morar junto, ela falou, eu quero assinar um documento pra você, pode pegar seus advogados, não tem nenhum advogado dela, e você assina e nós temos um contrato de união estável, então se eu terminasse hoje com a Graciele... Ela vai sair como entrou? Não, não vai como entrou porque ela ganhou dela, né? Ah, hoje é outra pessoa. Mas assim, da minha parte, nada. Não tenho compromisso nenhum financeiro com a Graciele.